Qual sua avaliação para esse vilão? E essa bruxa, você curte? É o que vamos ver agora! Oi turma! Estar chegando o Halloween e pensando nisso? Trouxemos um vídeo onde você terá que avaliar os vilões e bruxas mais famosos dos desenhos animados. Qual será o seu favorito? Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like. Preparados? Vamos começar! Número 1. Avalie o vilão coringa do desenho Batman. Número 2. Avalie a bruxa Malévola. Número 3. Avalie a mãe Gotel do desenho Rapunzel. Número 4. Que avaliação você dar para a Rainha Má? Número 5. Avalie a bruxa Morgana em 8 segundos. Número 6. Deixe sua avaliação para o Vingador do desenho Caverna do Dragão. Número 7. Avalie o vilão do desenho das meninas super poderosas. Número 8. Avalie o esqueleto de Remen antes que o tempo acabe. Número 9. Agora avalie o vilão Senhor Destino. Número 10. Que avaliação você dar para o Bochecha do Desenhos dos Incríveis? Número 11. Avalie a bruxa Narissa em 8 segundos. Número 11. Avalie o gargamel do desenhos dos Smuffets. Número 13. Avalie o dique vigarista do desenho Corrida Maluca. Número 14. Me diz qual é sua avaliação para o Jasper do desenho Steven Universo? Número 15. Qual sua avaliação para a Arlequina? Número 16. Qual é sua avaliação para a vilã Cruella? Número 17. Qual sua avaliação para o Eustácio do desenho Cão Covarde? Número 18. Qual é sua avaliação para a Madame Min? Número 19. Agora avalie o hobby do desenho Gumball. Número 20. Que avaliação você dar para o Zeca Urubu do desenho do pica-pau? Número 21. Agora avalie o lixo. Número 22. Avalie a mulher gato em 8 segundos. Número 23. Avalie o Munra do desenho Thundercats. Número 24. Avalie a madrasta do desenho da Cinderela. Número 25. Em 8 segundos comente qual é sua avaliação para a Bruxa do Gelo? Número 26. Deixe sua avaliação para o Brutus do desenho do Popeye. Número 27. Qual é sua avaliação para a Sombria do desenho Rimet? Número 28. Avalie o Plankton do desenho Bob Esponja. Você curte? Número 29. Qual é sua avaliação para a Maligna? Número 30. Qual é sua avaliação para a Bruxa Úrsula da Pequena Sereia? Nosso quiz chegou ao fim. Não fique triste. Mas então, você avaliou todos os vilões dos desenhos animados? Comente! Se gostou do nosso quiz se inscreva no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like se gostou do quiz. Deixo esses dois vídeos super divertidos aqui no lado para vocês assistirem. Até amanhã!